Leandro estava gravemente enfermo. Nasceu-lhe uma planta carnívora dentro da cabeça. Leandro estava habituado a sonhar com aeroplanos cinzentos, como uns dias de inverno. Os aeroplanos eram a grande paixão de Leandro. Vivia só para os aeroplanos. Agora, a planta carnívora ocupava-lhe toda a cabeça e as raízes saíam-lhe pelas órbitas. Sua mãe pensou em enterrá-lo num vaso e colocá-lo na sala de estar. Assim, a planta não morria e mataria os insetos que enchem a casa e incomodam toda a família. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti